Vamos nessa, então, muito boa tarde, eu sou o Pia, estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 13 de maio. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de Caçapava do Sul, já radicada em Porto Alegre há alguns anos, Dejalmas, que vem mostrar seu som com influência do rock britânico dos anos 60 e 70. Em suas composições aí, os caras têm letras muito bem humoradas e debochadas, e a banda tem uma atitude bem rock'n'roll. O grupo foi formado em 2012 e está lançando seu primeiro disco pela Marquise 51. Ainda hoje, vamos assistir uma reportagem sobre a produção do game Tóren, da Sword Tales, que é uma empresa de Porto Alegre que faz jogos digitais indie. Também vamos assistir o clipe de Ian Ramil, que foi lançado ontem da música Souvenir, que faz parte do primeiro disco homônimo do cantor e compositor. Vamos de música, então, para iniciar o radar desta terça-feira ao som da banda Dejalmas. Tóren, que é uma empresa de porto Alegre que faz jogos digitais, Não tenho medo do trabalho, medo da rotina Medo de ficar comendo a mesma menina Sem medo do futuro, receio do passado Alegre por viver, é sempre embriagado Medo das pessoas, como elas me tratam Sabendo quem eu sou, e ainda não me matam Triste em saber que não é uma nova era Esquecem do inverno, esperando a primavera Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar Eu tenho medo das pessoas, como elas me tratam Sabendo quem eu sou, e ainda não me matam Triste em saber que não é uma nova era Esquecem do inverno, esperando a primavera Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar Eu sei que o rock'n'roll não morreu E o passado prometeu que encadrar E a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado Abriu hoje à tarde na FIEGS O primeiro evento internacional voltado exclusivamente para a indústria de jogos latino-americana Amanhã a gente recebe o Carlos Idiarte Que é presidente da associação para falar mais sobre o assunto E agora você assiste a primeira de uma série de matérias que a gente fez Para contar um pouco sobre a produção e o mercado de games aqui no Rio Grande do Sul Para desenvolver um jogo eletrônico É preciso pensar na plataforma e no tipo de jogador que se quer atingir Se a ideia é desenvolver um jogo mais complexo É necessário trabalhar muito no roteiro Ter uma boa história e também uma boa arte Ou seja, além da técnica É necessário muita criatividade e qualidade artística Principalmente se estivermos pensando em um jogo desenvolvido Para um mercado específico, mas que está em crescimento O mercado dos jogos indies Desenvolver jogos independente é desenvolver jogos com uma visão artística e conceitual Sem interferência de distribuidores, de investidores e tal É mais as ideias da própria equipe É isso que é o desenvolvimento indie E também a maneira de método de negócio que a gente adota É buscar recursos de maneira alternativa e tal Para tentar viabilizar um projeto mais autoral É que existe um público que é um público de nicho Que está crescendo muito nos últimos cinco anos Que é o público que consome jogos independentes Que é o jogador mais antigo, mais hardcore que a gente faz Que é o cara que quer ver experiências diferenciadas Propostas mais inovadoras nos jogos Ele está cansado das propostas mais, digamos, os blockbusters dos jogos Que é o que a gente chama de jogo triplo A Que é os jogos que custam milhões para produzir E dos grandes estúdios, entende? Só que esses jogos estão de uma maneira Estão ficando com uma abordagem mais comercial E mais para agradar a maioria E daí os jogadores mais experientes Acabam procurando projetos mais alternativos e inovadores E a gente quer atingir esse tipo de público Que é um mercado, obviamente, internacional A Sword Tales está desenvolvendo o jogo chamado Tórem Voltado a este público que busca algo bem diferente Do que o mercado normalmente oferece Tórem surgiu como projeto de conclusão do curso universitário De desenvolvimento de jogos digitais O jogo tem diferenciais em vários aspectos E um deles está nas maneiras de viabilizá-lo Por exemplo, o Tórem foi um dos primeiros jogos digitais no Brasil A receber o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura A gente escreveu ele na Lei Rouanet Que é um incentivo oferecido pelo Ministério da Cultura Para captar recursos de empresas privadas Para executar projetos culturais Existem também outras formas de viabilizar um projeto independente Como o crowdfunding, Kickstarter, Catarse Essas plataformas de financiamento coletivo Além disso, existem algumas empresas Grandes empresas que estão interessadas no mercado indie Como uma proposta de distribuição Esse jogo conta a história de uma menina presa numa torre E a gente não explica para o jogador o porquê dela estar presa E a história funciona passando várias metáforas Do que seria um ser humano preso Em alguma coisa, buscando a liberdade Daí, conforme o tempo passa A gente apresenta como se fosse uma versão invertida Do mito da princesa presa E o cavaleiro vindo salvar ela Ela que tem que se virar e conseguir se libertar E nessa jornada ela vai crescendo Toda vez que ela dorme, ela acorda mais velha E daí o jogo muda de ritmo Porque ela vai ficando mais forte E conforme ela vai ficando mais forte Ela vai ficando mais capaz de se livrar Desse lugar onde ela está presa Para fazer um jogo é diferente do que outras mídias Eu imagino Porque tem que se preocupar primeiro com o design dele A jogabilidade dele E depois fazer a história em cima do que tu conseguiu montar Quando tu faz o contrário Geralmente o jogo fica muito desconectado da história E a pessoa não se emociona nem nada Então uma vez que a gente tinha O corpo ali do jogo Mais ou menos como ele ia funcionar jogando Com o cara jogando A gente procurou referências E a nossa principal referência No início foi o jogo Ico Que é um jogo Que trabalha muito de forma minimalista Se passa em poucos cenários Daí a gente decidiu que o nosso ia se passar em um só Para ser mais fácil de fazer E daí a gente se baseou depois disso No filme Labirinto do Fauna Que é um filme que tem uma heroína Que é uma menina também E mexe com magia de uma forma mais obscura Mais corrupta E a gente tentou trazer esse mesmo estilo para dentro do jogo A gente tenta devido ao mercado É uma coisa que está além do nosso controle A gente tenta não expressar nenhuma cultura específica Porque a própria mensagem artística do jogo Trabalha mais da forma universal Como tu diz Mas realmente A meu ver acaba sim Influenciando É inevitável Que o lugar onde tu foi criado Vai influenciar A tua linguagem ali E as cores que você escolhe De alguma forma Teve duas análises Que o nosso jogo teve internacionalmente E uma delas citou realmente isso aí Que ele Apesar do jogo não se passar Em algum lugar específico Ele conseguia ver O que ele chamou ali de brasilidade Ali dentro do jogo O que ele chamou ali de brasilidade O que ele chamou ali de brasilidade